Música Olá pessoas! Vocês já ouviram falar de calcinhas absorventes? Pois bem, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida até uns meses atrás. Faz algum tempo que eu tô buscando alternativas sustentáveis e menos destruidores do meio ambiente. Por exemplo, eu tô tentando substituir todos os meus produtos de beleza, higiene pessoal por marcas e produtos que não fazem testes em animais. Isso tá se tornando cada vez mais uma prioridade pra mim. Então, todas as minhas coisas que estão acabando, seja de maquiagem ou shampoo, sabonete e tal, eu tô substituindo por produtos de marcas que são cruelty free. E eu também tô tentando procurar marcas que se importem com o meio ambiente e se importem com essa questão da sustentabilidade, que é uma coisa que eu acho mega importante. Além disso, a gente também pode reciclar muita coisa, tentar consumir menos coisas e dessa forma a gente vai estar ajudando mais o planeta. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma iniciativa, acho que é uma iniciativa que se chama os três R's, é Reduce, Reuse, Recycle, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, sejam embalagens ou mesmo a roupa que a gente usa, é bom que a gente comece a pensar em consumir menos as coisas pra produzir menos lixo. E nós, pessoas que menstruam, ainda produzimos outro tipo de lixo, que são os absorventes. E aí, que já faz mais ou menos um ano que eu tô pensando sobre essa questão dos absorventes tradicionais e tentando encontrar uma forma de me livrar deles. E aí, procurando na internet sobre isso, eu conheci o coletor menstrual, que basicamente é um copinho de silicone. Porém, eu não me adaptei ao coletor menstrual. Eu tentei usar várias vezes, mas não deu muito certo. Só pra quem quiser saber, o meu é o da Enciclo e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, eu não vou falar sobre o coletor menstrual porque eu não tive experiência com ele, eu não consegui usar. Então, eu acho que eu não tenho como falar sobre ele. Depois dessa experiência frustrada com o coletor menstrual, eu fiquei bem chateada porque não deu muito certo. Mas eu acabei conhecendo a calcinha absorvente. Fora do Brasil, se eu não me engano, tem várias marcas que produzem calcinhas absorventes, mas aqui eu acho que só tem apentes. Se você conheceu alguma outra marca de calcinha absorvente, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar sobre isso. Mas enfim, eu me deparei com essa calcinha absorvente na internet da mesma forma que eu me deparei com o coletor. Aí eu fiz algumas pesquisas, eu vi alguns vídeos de blogueiras e youtubers falando sobre essa calcinha e me interessei pra comprar. Pra falar bem a verdade, eu não tava muito esperançosa que ela funcionasse. Eu fiquei realmente duvidando que aquilo ali ia dar certo. Mas como eu não vi absolutamente nada negativo sobre ela, eu resolvi comprar. Então, a calcinha que eu tenho, a calcinha absorvente da Pentes, lá no site eles têm três modelos. Tem modelo pra fluxo leve, moderado e intenso. E tem disponível em três cores. Eu escolhi esse modelo, que é do fluxo moderado. E sinceramente, quando eu vi a calcinha no site, eu já achei ela muito linda. Quando ela chegou, eu achei ela muito, muito, muito maravilhosa. Ela tem essa transparência aqui. E é feita desse tecido aqui, que eles falam que no caso, esse tecido, ele não deixa vazar pro outro lado. Esse tecido, ele é a prova d'água. O tecido de fora, no caso, né? O de dentro não pode ser a prova d'água. E daí, que dentro, ela tem um tecido que ele absorve. Ela é super fininha, dá pra vocês verem aqui. Ela tem esse tecido de dentro, ele parece uma espuminha dentro, mas assim, não é nada grosso. É uma espuminha bem fininha, mas você sente uma coisa diferente daqui de cima. Aqui de cima é tecido normal, só o tecido. E essa parte aqui é como se tivesse uma espuma aqui dentro. Ela até faz um barulho meio diferente, ó. Só pra deixar claro que essa calcinha aqui tá limpa, tá, gente? Então, aqui dentro, ela é desse tecido aqui. Não sei se dá pra ver a diferença, porque é preto, né? Então, mas enfim, tenta ver. Tem esse tecido normal aqui, o tecido da calcinha. E tem esse tecido aqui, que é o tecido absorvente. Então, ó, dá pra ver que ele é diferente? E sério, não parece que vai dar certo. Mas no final dá. Pelo fato desse tecido absorvente ser antibacteriano e também do sangue não ficar em contato direto com o ar, acaba que não fica aquele odor da menstruação que com os absorventes tradicionais fica. A experiência que eu tive com essa calcinha, eu usei ela por dois ciclos menstruais pra poder contar pra vocês bem direitinho a minha experiência. E, sinceramente, eu amei essa calcinha. Ela é uma calcinha cara, custou R$85. Esse modelo aqui que eu comprei, ele custou R$85. Porém, vale muito a pena. Eu cheguei a ficar 12 horas com uma pra testar e dizer pra vocês que ela segurou de boa, não vazou absolutamente nada. E eu não fico nem um pouco incomodada. Geralmente, com o absorvente tradicional, eu fico mega incomodada porque a pele fica em contato com o sangue. Então, isso é muito chato porque você sente toda hora como se você estivesse suja. Eu quero deixar claro pra vocês que isso não é um publi, tá? Eu tô falando dessa calcinha porque eu realmente gostei dela. Eu não recebi nada por isso. Eu não recebi calcinha na minha casa. Eu realmente comprei, fui no site, gastei meu dinheiro, comprei as calcinhas. Aliás, pente se quiser, né? Patrocinar o vídeo. Pode patrocinar. Não vou achar ruim, não. Mas, enfim, voltando. Essa calcinha, depois que você tirar, você vai lavar, botar pra secar e vai usar de novo, normal, como qualquer outra calcinha sua. Tem a opção de você lavar na máquina. Que aí, no caso, você passa uma água nela, depois você coloca dentro do saquinho que vem com ela, que é o saquinho de lavagem. E aí, você joga dentro da máquina e pronto. No meu caso, eu ainda não fiz isso. Eu não lavei na máquina ainda. Eu tô lavando na mão mesmo, no banheiro. Tem algumas instruções de alguns tipos de produtos que você não pode usar na calcinha. Mas, isso tudo tem no site. Eu vou deixar o site, inclusive, aqui embaixo pra vocês acessarem. Caso interesse a vocês. Mas, sério, vale muito a pena. Principalmente por essa questão da sustentabilidade. Que, afinal, né, gente? O nosso planeta tá precisando. Tá pedindo ajuda e já faz tempo. Aliás, eu pesquisei alguns dados aqui pra vocês sobre menstruação e absorventes. Uma mulher usa cerca de 400 absorventes por ano e de 15 mil absorventes ao longo de sua vida. Um único absorvente leva cerca de 100 anos pra se decompor. Isso porque ele tem agentes químicos, inclusive tóxicos, como cloro, dioxina e ameac. E na sua composição vai plástico e polímeros absorventes, que é aquele gel, que impedem a reciclagem. Fora que o sangue contamina o material do absorvente e também impediria, de qualquer forma, a reciclagem. Vocês têm noção de quanto lixo que a gente produz? Então vamos pensar sobre isso e vamos procurar umas formas mais sustentáveis e que ajudem o nosso planeta. E deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você já usou a calcinha absorvente ou o coletor menstrual. Ou se você tem curiosidade de testar algum desses produtos. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!